Tudo bom? Uma dúvida que as meninas têm lá no grupo, principalmente, é meu, eu vi uma menina que colocou 280 ml e ficou um baita de um peitão lindo, maravilhoso e vi uma outra que colocou 400 ml e ficou aquele coisinha miudinha, aquele carocinho de azeitona. Bom, por que que isso acontece, Fran? Ai, meninas, me ajudem, por que que acontece? É simples. Se a menina, por exemplo, ela tem um pouquinho de glândula mamária, ela tem um pouquinho de peito e ela colocou 280 ml, aquele peito que ela tinha, aquela glândula, vai se somar ao tamanho do silicone que ela vai colocar, então ela vai ficar com o seio farto, bonito, grande, do jeito que muitas querem. E se a menina era reta, batida, não tinha nada, uma tábua, e ela vai colocar 400 ml, ela não vai ficar com aquele peitão, ó, aquela coisona farta, ela vai ficar com o seio bonito também, óbvio, naturalmente, só que ela não vai ficar com aquela coisa grande, entendeu? Então, tudo depende do que que ela já tinha antes, como que é a estrutura do corpo dela, porque não é, você não tem que se basear, aí eu vou colocar 280, eu vou colocar 300 e eu quero que fique igual a determinada pessoa. Muitas meninas levam até uma foto pro médico ver, não tem garantia disso, gente, depende muito do seu corpo, depende muito do que você já tenha de seis, pra um resultado final, entendeu? E também no grupo, o que acontece muito é que foto engana. Eu posso agora bater uma foto do meu seio, e eu colocar uma foto de close, eu vou ficar parecendo uma vaca leiteira, né? Só que, se eu tirar uma foto de longe, uma foto de uma distância assim, mais ou menos, que apareça o meu umbigo, aí vocês vão ver que eu coloquei 400 ml, que é uma coisa normal, eu não tenho aquela coisa gigante, enorme, entendeu? Então, tudo depende do ângulo da foto que se tire. Você tirar uma foto muito próxima, vai aparentar que você tem uns seios enormes, gigantes. E se você tirar uma foto de uma distância razoável, vai mostrar realmente o que eles são na realidade. Entendeu? Então, não se baseia apenas em foto, porque foto também engana e muito. E também levar em consideração isso, se você já tem uma certa quantidade de seio, vai se somar aquilo que você já tem e você vai ficar com um resultado diferente de uma outra pessoa, que tem uma quantidade menor. Então, isso é tão relativo, gente, é muito relativo. Então, não adianta se basear só em ml. Ah, eu quero colocar 300 ml, por exemplo, de uma determinada marca, e vou colocar 300 ml de uma outra. Pode variar, porque não é só os ml. 300 ml de uma marca tem uma projeção maior, de outra marca tem menor. Isso varia muito. Por isso que eu falo, tem que pesquisar bastante de fazer sua cirurgia. Pesquisa. Aí na internet tem várias matérias sobre o assunto. Tem meu grupo, tem meu blog, tem meu canal. Tem outros blogs também falando sobre isso. Tem outras páginas falando sobre isso. Então, pesquisa direitinho, pra você pegar, se aproximar ao máximo do que você quer. Porque 100% nunca vai ficar. Ah, eu queria sim, ficou 100%. Não, vai ficar 99%, 80% pelo menos, né? Já tá de bom tamanho. Então, pesquisa direitinho antes, mas não se baseia apenas em ml, não. Ah, eu vou colocar 280, eu quero que fique igual de fulano que colocou 280. Porque não vai acontecer isso. A realidade é outra. É bem diferente do que disso, né? Vocês sabem, por experiência própria, lá no grupo, a gente fala sobre isso diariamente. que uma pessoa colocou 280, outra colocou 300, outra colocou 400, e nem sempre em fulano. Uma da outra, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Continuem visitando meu blog, tirando as dúvidas, visitando o canal. Quem quiser entrar no grupo também pra solucionar as dúvidas, será sempre bem-vinda. Eu procuro estar ajudando da melhor forma possível, no meu tempo disponível. Tá bom, meninas? Beijos e até uma próxima.